Música Trabalhar com o ensino e pesquisa, ter estabilidade profissional e financeira, fazer parte do corpo docente de uma das mais renomadas instituições de ensino superior do país. Esses são alguns dos atrativos para os interessados nos concursos para professores da Universidade Federal de Santa Maria. São ao todo 52 vagas abertas para os campos de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Silveira Martins. As inscrições serão feitas apenas pelo site www.ufsm.br barra concurso. Para informações, é possível ligar para o 3220-9658. Com informações da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, Arnaldo Rechia, repórter TV Campos.